. . . . . . Não tem a foto. Ah, não, gente, não quero não. Mas eu posso... O Vilé, sabe que eu tenho um linguagem silenciosa da sedução? Sim. Eu tenho um produto lá que chamou. Mas ele mandou bem? Então, ele já... Sabe o que acontece? Olha que legal. Quando a pessoa diz... Não, pergunta para mim. Não, pergunta para mim. Não, pergunta para mim. Eu já... Ah, Dani já... Não, mas olha que legal. Quando ele se define e tem essa definição do que ele é e o que quer, é muito legal pelo sentido de... Se você não é mais da noite, e como ele disse, é um cara mais sossegado, ele não vai arrumar alguém com a... Não, não é que ele é boring, coitado. Não, porque o cara... Sabe o que acontece? Aí que está. Muitas vezes a gente acaba acreditando que a única pessoa que vai conseguir alguém está dentro de um espectro. Então, ah, vou conhecer alguém na noite, vou conhecer alguém na balada, vou conhecer alguém na... É. Então, você tem que buscar a sua tribo dentro de onde vive a sua tribo. Então, se ele é um cara que não é mais da noite, é um cara do dia, show de bola. Ele já entendeu qual é a definição dele. Você percebeu que ele fala que era uma mulher que aceite essas condições e tal, 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 do que eu gosto. Vão ter muitas mulheres que gostam disso, como vão ter muitas que não gostam. Então, se ela procura... Se ele procurar, como você disse, numa academia, de repente, se ele gosta de academia, ou num parque, ou em cursos, entendeu? Aprender harmonização de vinho com alguma coisa. Vá nas tribos onde está a sua galera. Sabe onde? Nunca acontece quando a pessoa tem um espectro e ela vai buscar uma tribo que não tem nada a ver com ela. Então, eu não gosto de sertanejo, mas como está legal ir no Villa Country, eu vou lá. Cara, você não vai encontrar alguém... É depois que é um cara que não saia... Que não saia na balada. Você entendeu? Ou que seja mais caseiro, ou que goste de passar, às vezes, maratona a série. Porque se o cara vai cuidar do pai dele, de repente, eles vão maratona a série, vão, de repente, pedir um japonês para voltar mais cedo para casa, coisas desse tipo. Então, vá atrás desse tipo de pessoa que existe. Não existe só um tipo de pessoa. Não. Existem vários. Como existe o cara que é do bike, do pedal, entendeu? Ele não consegue ficar em casa. O cara tem que se exercitar, tem que correr, tem que malhar, tem que passar o final de semana, uhul, vou para a Boituva e não sei o que lá, vou fazer Canon ali. Então, vá atrás dessas pessoas que são esportistas, entendeu? E não vai buscar uma pessoa que é mais sedentária. Ele não falou a idade, né? É, 30 e pouco, ele falou. Então, é legal. Quando o cara se define e fala, eu sou assim, 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 show de bola. Vá procurar quem está dentro desse seu espectro e vai ser feliz. Dani. Chato, cara. O que ele falou do pai dele aí? Ele vai cuidar do pai dele até morrer. Ele vai cuidar do pai dele até morrer. Falou isso? Rapaz, como é que era o nome dele? É Marcos Augusto. Ei, Marcos, tudo bem? Desculpa, Marcos. Não. Eu não aceitei. Se alguém aceitar, tá? Deixa eu te falar. Está parecendo que você está procurando uma cuidadora. Está muito classificados. Eu vou falar de boa para você mesmo. E não estou falando de sacanagem, não. É porque eu gostei de você. Eu só falo assim quando eu gosto da pessoa. Eu gostei de você. Está muito pedante, né? Está muito intenso. O chat era foi pago. O coitário tinha 140 caracteres, caraca. Você está muito emocionado. Mas eu tenho aí, né? Tenta menos, Marcos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.